Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Amém. 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 Aqui tem, aqui tem. São Paulo! Eu perdiço demais! São Paulo, eu perdiço demais! Amém. Já tem Cousteu, já do cameras letござ. Já tem insultos, já da amém. Já tem misté que atrapaloum. Tudo bem. Thank You Mr. DJ. Vamos lá. Vamos lá. Speed Night Live is brought to you by Devon Boyson.